Olá, muito boa noite pra você que acompanha a transmissão do Portal do Jota. Nós vamos acompanhando aqui a Polícia de Força Especial Rondas Ostensivas Cândido Mariano, que faz uma grande apreensão de drogas aqui no município de Itacoatiara. E a gente já vai registrando através do Portal do Jota todas essas informações pra vocês. Olha só, gente. Olha a quantidade de pedra que foram apreendidas aqui pela Polícia Militar do Estado do Amazonas. Olha aqui, gente. Há uma balança de precisão e também aqui essa quantidade de drogas que foram apreendidas. Um elemento também foi preso aqui pelos policiais militares e acabou de ser trancado. Já está ali atrás das grades. Pra você que segue acompanhando a transmissão do Portal do Jota, muito boa noite. Nós seguimos ao vivo acompanhando e atualizando as informações do município de Itacoatiara. Os policiais militares aqui da Rondas Ostensivas Cândido Mariano apresentam aqui uma grande quantidade de drogas aqui apreendidas. Eu peço que vocês possam compartilhar. A gente vai tomar informação exatamente sobre o local onde essas drogas foram apreendidas e também quantas pessoas foram presas portando todos esses entorpecentes. Vai vendo a quantidade. Daqui a pouco vão fazer a pesagem pra gente ver a quantidade de drogas que foram apreendidas. A Polícia Militar da Força Especial de Polícia Rondas Ostensivas Cândido Mariano estão no município de Itacoatiara e agora já começam a apresentar algumas apreensões. Nós chegamos aqui na delegacia ao vivo e já vamos atualizando as informações sobre apreensões aqui no nosso município. Olha só, pra você que chega na transmissão, muito boa noite. Nós seguimos aqui ao vivo. A gente vai aqui mostrar de pertinho pra você exatamente toda essa quantidade de drogas que foram apreendidas pela ROCAM. Olha só, a noite de sexta-feira começa com muitas apreensões aqui no município de Itacoatiara. Olha só a quantidade. O Lene de Aquiminuti comenta comigo, muito boa noite, Lene. E a viatura chegou, outra viatura da Polícia Militar ali. Possivelmente vem mais gente presa ali. Vamos acompanhar. Olha só, a isocorrência está lotada, a delegacia. Pelo que eu entendo, será que chegou mais aqui a apreensões? Boa noite. Uma apresentação aí, tenente, não, né? Não, não. Olha só, apenas aqui a polícia veio chegando na delegacia. Está muito movimentada a delegacia de polícia nessa noite de sexta-feira. E agora a gente acompanha aqui toda essa apreensão de entorpecente. Eu acho que é pouca pedra, mano. Olha aqui, eu vou filmar de pertinho para você acompanhar. As pedras que foram apreendidas. Muita pedra. Ótimo trabalho, né? Por parte da ROCAM. O Newton Rocha está dizendo, olha. Bom, olha só os policiais ali dentro. Os policiais militares ali dentro, junto com os policiais militares da ROCAM, das rondas ostensivas Cândido Mariano. A gente acompanha aqui toda essa movimentação. Bom, chegam aqui alguns advogados também na delegacia de polícia. E agora a gente acompanha toda essa apresentação de drogas aqui. Os policiais estão aqui ainda conversando com esses elementos que foram presos ali exatamente... Olha só, foi apresentado um elemento aqui já pelos policiais militares. Um elemento que estava aportando possivelmente essas drogas. Olha só, ele acabou de ser trancado e agora os policiais vão conversando ali para apurar. Não, não é rapadura não, Johnny. Isso aqui, José Alves, é igual rapadura, mas não é rapadura. É a pedra do mal, a pedra da desgraça. Uma grande quantidade de pedras que foi apreendidas, além de um elemento que foi também preso e agora já está aqui, ó. A rapadura que ele estava aportando está presa, é apreendida aqui na delegacia de polícia. Exatamente. A gente acompanha aqui toda a apresentação que os guerreiros vão fazendo junto a esses entorpecentes que foram tirados de circulação, além de um elemento que segue preso aqui. E a gente vai tentar pegar os detalhes exatamente dessa ocorrência. O local foi na rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, ali na região do bairro Jauari, aonde esse elemento foi preso, segundo as informações que a gente já vai apurando aqui pela delegacia de polícia. O portal do Jota ao vivo trazendo as informações aqui no município de Itacoatiara. Bom, tem muita polícia aqui no município de Itacoatiara, vai começar as festividades do aniversário da cidade, e agora já chegou a polícia de força especial, que é a ROCAM, já está também no município de Itacoatiara, para dar a sensação de segurança para a população itacoatiarense. Itacoatiara, Jota, o Adson Siqueira de Jota, a ROCAM deveria ter um posto de comando aqui. Pois é, gente, é isso mesmo, olha só. Eu peço que vocês possam curtir e compartilhar a nossa transmissão. Peço que vocês possam curtir, compartilhar e comentar. Agora, olha aqui o tamanho, o tamanho, uma, duas, três, quatro, quatro grandes pedras e duas de menor tamanho aqui. Olha só, acompanhamos aqui toda essa ação, depois a gente pega os detalhes com os policiais militares que apresentam essa ocorrência aqui. O Newton Rocha comenta comigo, essa pedra do mal tem que ser colocada, tem colocado muitos no mau caminho. Pois é, é a pedra da desgraça, mano, a pedra do mal, que leva muitos para o buraco e outros para a cadeia, né? A gente acompanha aqui a quantidade de entorpecentes que foi apreendido aqui pela ROCAM, em parceria com os policiais militares aqui do município de Itacoatiara. A Josi Alves está comentando comigo, eu peço que continue comentando, curtindo e compartilhando. Essa balança de precisão é daqui da delegacia ou foi apreendida também? Tem uma balança que é aqui da delegacia, né? Vamos já pesar ali, fazer a pesagem para a gente ver quanto vai dar, quantos quilos de entorpecentes. Mas pelo que eu estou vendo ali, possivelmente passam de dois quilos de drogas. Mais uma viatura na área? Não, eu acho que é a mesma. Bom, nós acompanhamos aqui essa operação aqui da polícia. Na verdade, a ROCAM estava em diligência pelas ruas de Itacoatiara. Já está, né? Desde muito cedo, em diligência nas ruas de Itacoatiara. E a gente acompanha agora a apresentação de uma grande quantidade de pedra, de drogas, a droga do mal, que leva muita gente para o buraco. Agora você acompanha uma, duas, três, quatro, cinco. Exatamente na rua Luzardo de Melo, no bairro do Jauari, onde esse elemento foi abordado pela polícia. Agora está chegando aqui a viatura. Está chegando aqui a viatura da ROCAM, com outros policiais militares aqui da ROCAM, da Rondas Ostensivas Cândido Mariano. Possivelmente apresentam outros materiais aqui, apreendidos. Chegou, 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 chegou outra viatura aqui da ROCAM. Chegou, 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 chegou. Chegou outra viatura da ROCAM, a 259212. Olha só, é a viatura 259212 da ROCAM que chegou. E possivelmente trouxeram mais materiais aqui para apresentar na delegacia de polícia. Nós seguimos aqui acompanhando no município de Itacoatiara. Olha só, tem uma aqui, tem outra ali que é da polícia daqui local. E agora vai ser feita a apresentação. Os guerreiros já estão pegando ali o logotipo da ROCAM, o escudo aqui, né? E vão apresentar todo esse material que foi apreendido. Olha só, o Cabo Josias e também o Tenente Berdson estão também na área, tá bom? Tocando o terror na... Tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos até de manhã aí. Vagabundagem hoje não vai ter sossego não. Estamos com a equipe aí dos guerreiros que vieram de Manaus, que dá suporte aí para a gente. Então, já está a data o aviso. A primeira resposta já foi dada aí, inicialmente pelos guerreiros da ROCAM. Entendeu? Já tirando aí uma grande quantidade de entorpecentes das ruas. E vamos passar a noite toda perturbando vagabundo. Se vagabundo não gosta de ser perturbado, hoje não vai ser um bom dia de ele estar aí na rua. Tá certo. Olha só, a polícia tá... Obrigado aí, Cabo Josias trouxe informações. Vamos ouvir aqui o Tenente. ... para os guerreiros aí da ROCAM. Estão somando aí com a gente, vieram dar esses apoios aí na festividade aqui da cidade. Perfeito. Bom trabalho para vocês. Positivo. Qualquer situação a gente está na área. Pode denunciar. Tenente Bergson aqui, olha só. É o cara da equipe Delta. Ele e o Josias. Agora a gente acompanha os guerreiros aqui que vão apresentando toda essa droga. E... E a gente vai tomando informação. ... Olha só, a gente acompanha aqui os guerreiros aqui da ROCAM. Já arrumam ali a mesa, né? Para apresentar o resultado da apreensão e a prisão também. A Josias Alves tá dizendo, a ROCAM tá super de parabéns. Eles estão preparando aqui exatamente para fotografar e já vão mostrando resultados aqui do município de Itacoatiara. Para quem tá na transmissão, compartilha, gente. Olha só, Polícia Militar do Estado do Amazonas, rondas ostensivas Cândido Mariano Rocam. E agora nós acompanhamos a apresentação desses entorpecentes. Ó. Pegaram ali grande quantidade de drogas aqui no município de Itacoatiara. Pode comentar, gente. Curtir e compartilhar. Está sendo feito aqui o registro dos entorpecentes apreendidos. O elemento segue para ali, já atrás das grades, o elemento que foi preso. Nós não temos até então a identificação deste elemento. Mas nós acompanhamos aqui o momento... Olha só o contato. 992 80 75 74. É o contato em linha direta com a Rondas Ostensivas Cândido Mariano. E a gente segue aqui na Delegacia de Polícia. Acompanhando aqui a apresentação. Já foi feito aqui o registro. Desses entorpecentes. E agora... A gente vai aqui tentar pegar a informação exatamente sobre essa apreensão. Vamos já conversar com o cabo aqui que está... Nesta operação, tá bom? Que fez essa apreensão dessa grande quantidade. Olha, acredito que passa aqui de 2 kg, né? Eu não sei se já foi feita a pesagem. Mas a gente vai já tomar essa informação com vocês aqui através do portal do Jota. O Miquel está dizendo que está de parabéns, olha. O Aláudiceia comenta comigo também. Eita, que tem advogado aqui que nem... Chegando advogado aqui que só, rapaz. Aqui na Delegacia é mil graus, mano. O AB, o AB, o AB mudou para Delegacia? Olha só, a gente acompanha aqui os... Os guerreiros agora vão fazer a retirada do material que foi apreendido. O material que foi apreendido. Esse aparelho celular também foi apreendido. Eita, que é pedra. Não foi no bairro de Pedreiras. Foi no Jauari, mas tem muita pedra aqui, ó. Não foi nas Pedreiras, não, né? Foi no Jauari, mas tem muita pedra. Vai vendo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pedraças aqui. Toda pedrada. E é a droga, é o entorpecente. Nós estamos ao vivo aqui na Delegacia de Polícia, ó. Na Delegacia já existe um posto da UAB. Ainda não, Josi. Mas tá cheio de advogado aqui. Tá o Roskilde, tá o doutor Michel. Tem uma outra turma aqui de advogados que estão aqui já trabalhando nesta noite. E a gente segue aqui transmitindo pra vocês as informações. Olha só, a Josi tá comentando comigo. O Ranielton tá dizendo, ó. O que a gente acompanha. Agora nós vamos falar aqui justamente, né, com o responsável da comissão de cima. O senhor que está comandando aí. Boa noite. Como é que foi a sua operação aí? Boa noite. O Batalhão Rocão foi convidado pra vir fazer o reforço aqui no festival. dia aniversário da cidade de Itacoatiara, né. E mais uma vez o elemento passou pela equipe. E ao abordar nós verificamos a materialidade do crime, a quantidade de torpecentes, parte básica de cocaína, supostamente, né. E estamos aí pra contribuir com a polícia militar do município de Itacoatiara. O momento da abordagem lá, como foi? Vocês desconfiaram, ele ficou em atitude suspeita? Foi? Sim, ele ficou nervoso quando ele viu a presença da polícia e nós fomos lá e fizemos a abordagem padrão Rocão e conseguimos tirar menos um imediante na rua, né. A gente já percebe que você já tem já dimensão, principalmente quando a pessoa apresenta o nervosismo. Vocês estavam ali na doutora Luzardo Ferreira de Mello, aqui no próprio Jauari, né, fazendo a lavagem da VTR, quando então abordaram esse indivíduo. Sim, sim, exatamente. Ele estava com alguma bolsa, estava? Sim, estava com material entorpecente numa bolsa preta e foi feita condução aqui pra delegacia e quem vai dizer se ele vai ser flagranteado ou não é a autoridade delegada, tá. Quantas VTRs nós temos aqui da Ronda? Temos duas VTRs do batalhão Rocão, entendeu. Trabalho incansável, né. Estamos aí, qualquer denúncia, só entra em contato com o telefone que vocês viram aí nas imagens que vocês postaram aí, entendeu, só entra em contato com a gente, então chega diretamente com a gente que a gente vamos averiguar. Estamos aí pra somar com o município aqui, tá, você vira e proteger. Rocão. Muito obrigado. Obrigado aí, Cabo, olha só, o Cabo trouxe informações aqui pra gente sobre esta apreensão de entorpecente, gente. O Paulo Roberto diz parabéns aos policiais, o Ranieri tá dizendo, estou acompanhando aqui dos Estados Unidos, é memé, é isso aí, gente, acompanha a nossa transmissão, pode curtir, compartilhar. A ROCAM continua no município de Itacoatiara, duas viaturas da ROCAM aqui no município de Itacoatiara, já para ajudar os policiais aqui do município na repressão do crime, gente. Agora, olha só, gente, acompanhamos aqui o momento em que os policiais militares chegam ali no Jauari e abordam este elemento que estava exatamente com essa quantidade de pedra no bairro do Jauari, parece que ele era das pedreiras, do bairro de Pedreira, né, com tanta pedra que tinha na bolsa dele. Mas não, era do Jauari e da Roluzardo Ferreira de Melo, ali naquela região que já tá lagada, se eu não tô enganado. E agora a gente tem aqui essas informações pra vocês através do Portal do Jota, a viatura da ROCAM segue aqui com o giroflex ligado na delegacia de polícia e a gente vai transmitindo as informações através do Portal do Jota. Pode curtir e compartilhar. São os ursínios carinhosos da capital, somando com os guerreiros de Itacoatiara, mostrando para a sociedade como se trabalha de verdade. Quem tá dizendo é socorro Guimarães. Pode deixar o seu comentário, o Pedro tá dizendo parabéns aos policiais, parabéns à polícia ROCAM e à polícia militar de Itacoatiara. Olha só, a gente acompanha toda essa apresentação aqui no município de Itacoatiara. Apresentação de drogas, gente, muita pedra aqui que foi apreendida. Agora a gente vai ao vivo trazendo as informações do município de Itacoatiara pra vocês que acompanham a transmissão do Portal do Jota. Vai curtindo, comentando e compartilhando. Raniel e Tonlima, você está precisando de segurança, Jota. Vem logo, mano. Bora, bora, bora trabalhar, mano. Vem pra cá. Vem pra delegacia. Bom, seguimos ao vivo através do Portal do Jota e vamos trazendo os relatos e as informações pra vocês que acompanham a nossa transmissão. A ROCAM está na cidade, pelo menos duas viaturas, além dos policiais militares que seguem aqui trabalhando para dar a sensação de segurança, tirar de circulação os criminosos e agora apresentam mais uma ocorrência na delegacia de polícia. Estamos atentos, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Manda um alô pro ramal do macaco cego. Fábio Costa, um alô pro ramal do macaco cego. Pessoal acompanhando a gente aí. Pessoal da zona urbana, pessoal de Minas Gerais, de Santa Catarina, do interior de São Paulo. Todo mundo que acompanha a nossa transmissão. Muito boa noite. Putz cheio de preciosas. Quem tá dizendo aqui é o Juninho, o Fábio Costa. Vai comentando, curtindo e compartilhando. Deixa de curtir aí a nossa transmissão pra gente propagar essas informações pra outras pessoas. ROCAM no município de Itacoatiara, já mostrando o trabalho, mostrando o serviço, drogas apreendidas. E agora a gente segue finalizando mais uma transmissão através do Portal do Jota, agradecendo a sua audiência. A gente volta daqui a pouquinho ao vivo aqui no município de Itacoatiara. Sheila Maria, manda um alô aqui pra Manaus, pro Valparaíso. Um alô pra Manaus, Valparaíso, todos que acompanham a gente na capital do estado do Amazonas. Pessoal de Itacoatiara, de Urucurituba, de Silvio, de Itapiranga, de Maués, que estão ligados também aqui na transmissão do Portal do Jota. E a gente segue ao vivo. Tem muita gente na transmissão ainda, mas eu preciso finalizar. A gente vai finalizar aqui a nossa transmissão agradecendo sempre a sua audiência. O Paulo Roberto diz ROCAM neles. O Nilton Rocha diz, a abordagem é bem simples, né? É só um tapão no pé do ouvido e no pescoço, né? Esses vagabundos vão ficar pianinho. Vão mesmo, gente. É assim mesmo. Vocês sabem como que é, né? A linha de trabalho aqui do pessoal das rondas ostensivas Cândido Mariano. Olha só, a gente acompanha aqui todo o pessoal, comenta cada coisa. Obrigado pelo comentário de vocês. Seguimos ao vivo através do Portal do Jota, que leva sempre a notícia em sua mão. Deixa eu botar o meu colete, porque eu saí muito rápido do carro. A gente vai já voltar com outras informações aqui através do portal. Obrigado, Sheila. Eu vou já voltar, tá bom? Tenham todos uma boa noite. É o Portal do Jota. A notícia em sua mão. Tchau, tchau, pessoal.